The Hats Dora é um jogo de ação e aventura lançado nos consoles Xbox em julho de 2021. Nele o jogador assume o papel de um pequeno corvo que trabalha como um ceifeiro coletando almas para uma organização. Certo dia uma de suas almas designada é roubada fazendo com que ele seja obrigado a embarcar em uma vasta jornada com o objetivo de perseguir o ladrão até um reino intocado pela morte. Um lugar onde as criaturas vivem muito além do que deveriam, assim acumulando ganância e poder. Em meio a esse ambiente será necessário explorar o lugar fazendo uso de espadas, flechas, magias e outras habilidades para poder superar os mais adversos monstros e semideuses. The Hats Dora acaba de ser lançado nos consoles PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, deixando destacado que ele também está disponível para consoles Xbox e PC. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.